A CIDADE NO BRASIL Maggie? Ah, Jax, eu já tô indo. Tenho que te dizer uma coisa primeiro. Ahn... Ahn... Você lembra que eu disse que eu sempre esperaria por você? Ahn... Sim. Bom, eu menti. Ahn... Maggie, eu tô cansado disso. Ahn... Essa coisa de amigos e irmãos não tá dando certo. Já tentamos bastante. Eu sei que eu devia ter falado antes pra você. Só que eu não conseguia encontrar as palavras. Maggie, eu quero ficar com você. Agora, aqui, nesse momento. E se não der certo? E se eu for estranha e você não quiser mais ser visto comigo? Ou se você mudar de ideia? E se... se... Ahn... se... Vamos lá? Sim, vamos. E se você for estranha e você não quiser ver. E depois... Tchau, tarde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto